Pessoal, hoje o vídeo vai ser diferente, viu? Hoje o vídeo vai ser eu usando a estratégia pra poder ela tomar banho. Tem aqui uma cadeira por causa da cachorra não passar, né? Vamos ver o que é que ela vai falar. Vocês vão ver agora como que é a estratégia que eu uso. Bom dia, bom dia! Tá banhendo? De novo? Bom dia! De novo? Olha, o doutor acabou de ligar. Esse doutor tá me enchendo. Doutor Márcio acabou de ligar. Diz pra senhora tomar um banho, ficar bonita, cheirosa. Que ele vem aqui fazer um exame na senhora e lhe dá um cheiro. É, ele. Nem vê o gosto. Hã? Nem vê o gosto. Doutor Márcio não é velho não. Doutor Márcio é novo. Cansa com ele. Hã? Eu não quero, eu não vou casar com ele não. Acho que ele tá afim da senhora. Falou assim, diga essa princesa linda, colocar um vestido florido, um azul que ela tem maravilhoso. Ele é doido, né? Não, é que ele gosta da senhora. Eu acho que, sei não, tá havendo um interesse aí, viu? De ver o gosto, é tão velho. Mas ele deve, a senhora não queria casar com ele não? Então ele falou assim, Adriana, diga pra ela tomar um banho. Lavar as partes íntimas, bem lavadas, ele falou. E eu vou aí, fazer o exame nela e quero tomar um cafezinho com ela. Doutor tá doido. Hã? Ele tá doido. Tá não. Ele mandou o recado. Eu falei, ô doutor, por que tu não vem mais cedo, doutor? Faz isso com o médico não, tadinho. Pega aí, pegacinho aí. Pou. E por que isso? A senhora não gosta dele? A senhora não gosta quando ele vem aqui fazer seus exames? Como médico. Ah, como médico. Tu queria que fosse como o que, namorado, xandor? Não sei, porque quem sabe é a senhora. Quando ele chega aí, eu deixo vocês conversando sozinho. Eu quero ele como médico. Ih, é? Como médico. Ah, então ele falou pra senhora tomar aquele banho gostoso, que daqui um pouco ele vai tá aqui. Foi. Falou. Nem tem as pernas tortas. E a senhora vai tomar banho, não é? Tomar, porque ele vai fazer o exame, né? Diz que é pra lábitar bem. Eu tô vendo essa noite, eu vou tornar a tomar banho. Meu banho é oceio. Não, agora não. Ele quer o cabelo molhado. Ele falou, a dica era pra não secar o corpo, não. Mas aqui jogou o pico, tá vendo, gente? Vai ser tudo tirado pra lavar. Por isso não tem que ser devagar, se não. Vai pegar o quê? Do relógio. Já aproveita que tá aí no banheiro, já fica aí pra tomar banho. Não, não vou tomar banho, não vai tomar essa noite. Porra, eu tô aí banho já sei. Já, tanto banho. Mas foi o doutor Márcio que pediu pra senhora tomar o banho. Diz que ele quer vir logo fazer esse exame, que já tá aí atrasado. Não foi, Yara? Foi. Olha, olha. Olha, olha a outra cheireira. Pô, ele falou. Ela viu quando ele começou comigo. Ele teve aí na janela duas vezes já. Yaya, vem aqui. Você sabe que eu não vi, não gosto de ver de mentiroso. Foi verdade? Foi. Não foi, Yara? Ele teve aí na janela duas vezes? Ele não falou que ela vestiu o vestido azul bonito? Foi. Essa é puxa saco. Não é não. Ela viu a bichinha, ela tá limpando a sala quando ele tava conversando comigo. Ele puxa saco. De quem? Dele. De doutor Márcio? E ele é seu puxar saco. Não adianta ninguém puxar saco dele, porque ele puxa seu saco, ele. Eu não tenho saco? E ela também não. Ela também não tem saco não. Ela tem, a senhora não tem. Ela é puxar saco dele. E é? Vixe, eu acho que não, viu? Puxou saco. Ele não falou pra ela tomar um banho e lavar a cabeça, não foi? Ela falou o cabelo, as partes íntimas. Ela disse que foi. Pois é. Falou, deixe ela linda, que eu quero ir aí tomar um banho. Uma estriadinha, um gente feia de ficar bonito. A senhora fica. Ó, olha a outra aí, ó. Fereta da senhora. Por que ela não fala que eu sou bonita, só fala que é a senhora? Ela disse que você é pux. Ela falou mesmo. Pude, fofoqueira. Ela falou. Sem vergonha. Ela falou da minha cara, tia Adriana, tu é feia. Ela disse que você ia ter sapatona. Ela falou? Foi. Foi? Foi. As indiretas, gente, para um bom entendedor, minha palavra baixa. Eu sei que todo mundo aqui é inteligente, então... É por isso que os meninos chamam. Como se fizesse me chamar e falar que a menina tá falando, entendeu? Mas ela não falou isso não, que eu sou sapatona não. Quem? Iara. Ela falou assim? Não, ela não fala isso não comigo. Ela tem o maior respeito comigo. Ela falar isso, a mãe dela mata ela. A mãe dela pisa no pescoço dela. Ela é doida. A mãe dela ia aprender? Não, fala assim não. Ela é rosa? É. A mãe dela... A mãe dela fala uma coisa dessas comigo, a mãe dela mata ela. Então, vai pro banheiro, vai tomar banho? Toma toalha. Vamos tomar essa noite. Hã? Minha mãe, agora que é assim. Não, mas o doutor Márcio quer que tome um banho pra poder lavar o cabelo, que ele vem fazer o seu exame, tem que tá com o corpo molhado, nem secar o corpo direito. Está aí. Hã? Você vê a está aí. Aí, tá aí. Vai ser de médico. É? É. Vai ser de médico, bicho. Pois é. Que sandália bonita. Minha sandália bonita. Minha sandália dela no meio do salão. Eu nasci, continuei a dançar de pé no chão. Então, eles, vocês duas, estão virando cantora profissional. Hã? Vocês duas, cantora profissional. Eu nem sou. Ela é minha gerente. Ah, é? Ah, tá certa. Tô gostando de vocês duas. Se você vai ali em Santa Cruz da História agora e volta em quatro pelas, vai correndo. Eu acho que eu tô muito doente hoje. Você já nasceu feia, vai morrer feia, ninguém tá nem aí, nem olha pra você. Olha aí, aí, dizendo que é. Se a senhora soubesse o quanto eu fui paquerada na festa de Santa Cruz da Vitória, a senhora... Nenhuma. A senhora nem falava isso. Vou correr o tudo. Quem é que é da dona? A senhora nem falava isso. Todo mundo querendo tirar uma lasquinha. Só que eu mantive a minha posição. Não liguei pra ninguém. Não dei bola a ninguém. Claro. Por ficar em festa de agarra-agarra, tanta gente assim pra me ficar. Eu falei, não, não é assim não. Tinha gente, né? Tinha gente. Tinha. Pois é, gente. Vamos que vamos que eu vou aqui continuar aqui com a luta. Porque a vovó daí vai tomar banho, que o doutor Márcio já tá pra chegar. Ele vem fazer esse exame nela hoje, viu, pessoal? Então as estratégias é por aí. Começa assim. Acaba cedendo, né? Porque o pá, 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 e acaba cedendo mesmo e vai. É a única forma que eu encontro pra poder ir mais, como vocês estão vendo, é um caro difícil, mas não é impossível, né? Há dias que é luta, mas há outros não. Há outros não. Né, mamãe? Será que o meu doutor vem aqui do Rio de Janeiro? Vem. Ele mandou recado pra tomar banho. Vai lá pra tomar banhozinho. Mas ele quer que eu tome agora. Ele tem que tá molhado. Diz a doutor Márcio que ele vai lavar o saco. Pois é. Então é isso, gente. Um beijo grande e carinhoso. Um ótimo dia. Que Deus continue abençoando a todos nós, viu? Amém. Um beijo grande e carinhoso.